A festa no bar dos céus, a esfriar do cunhão Traz toda a força do amor e do doce o coração Traz toda a força do amor e do doce o coração Traz toda a força do amor e do doce o coração Traz toda a força do amor e do doce o coração Traz toda a força do amor e do doce o coração Traz toda a força do amor e do 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 Eles cantam, ala-ri-lalé, eles cantam, ala-ri-lalé. Os seus árvores molotantes são para nós a dominar. Os seus santos populares nos aqui nos assaltam. Ao meu bairro adorado, poetas do farol. Tu és este lagoçado, tens brilho do sol ou sol. És bençolos pescadores, rico em belas tradições. Amém dos meus amores, sós dos nossos corações. A pessoa mais os santos, és preparo polilão. Traz toda a força do mar, dentro do seu coração. É a força do mar, dentro do mar, dentro do mar, dentro do mar. A pessoa mais os santos, és bençolos pescadores. A pessoa mais os santos, és bençolos pescadores. Aplausos